A Companhia de Gás de Santa Catarina, SCAS informa a todos sobre a realização de um novo concurso público a fim de preencher vagas nos cargos de nível médio e superior. A classificação ocorre mediante aplicação de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, em Florianópolis SC. Questões de conhecimentos gerais e específicos vão compor a avaliação.